Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Só que eu não pude estar conseguindo trazer, já era pra ele ter saído nesses últimos dois dias, só que eu tive alguns problemas relacionados ao microfone. Então, por isso que não saiu vídeo aqui no canal. Mas, eu até pensei em não fazer esse vídeo, mas tem gente que não sabe realmente, então como eu me comprometi a noticiar vocês de tudo que for acontecendo, eu trarei esse vídeo pra vocês, mano. Mesmo que vocês já saibam ou não saibam, fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo certinho e de onde que nos vaziamos pra tirar essas evidências. Será que teremos o Real Madrid licenciado no PES 2019, pessoal? Bom, eu vou ficar até o final do vídeo que eu vou explicar certinho pra vocês se temos oportunidades ou não disso estar acontecendo. Mas já deixa o seu like aí no começo do vídeo que seu like está sempre me ajudando e me contribuindo a trazer mais vídeos aqui pro canal, velho. Também já se inscreve pra você ficar por dentro de tudo que rola e de tudo que for saindo de PES 2019 até o seu lançamento. Ele já tá aí, faltam um pouco mais de dois meses, então esses dois meses eu estarei noticiando pra vocês de tudo que tiver de novo dentro do game. Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos lá começar. Bom, galera, se minha voz estiver um pouco ruim, estiver um pouco estranha, é porque eu estou gravando esse vídeo logo na sequência que acabou o jogo do Brasil. Então já tá ligado, né, velho? Jogo emocionante, não tem voz que aguente. Mas vamos lá pro vídeo que é o que importa. Bom, será que o Real Madrid e o Santiago Bernabéu virão licenciados para o PES 2019, pessoal? Bom, eu confesso pra vocês que até uns dias atrás eu achava que isso era totalmente impossível de acontecer. Eu vou explicar o porquê, pessoal, mas agora existem diversas evidências que apontam isso. Bom, pessoal, só lembrando que isso só se trata de um rumor, não temos nada de oficial. E se é rumor, são quando tem coisas que apontam isso, evidências que apontam que isso pode acontecer, mas não tivemos pronunciamento de nenhuma das partes. Só lembrando, isso são apenas rumores e rumores do forte, pessoal. Bom, para que vocês entendam as evidências, pessoal, vamos começar por partes. Tudo começou quando o estúdio de 3D Scan da Konami, que fica estaramba, que realiza trabalhos pra Konami, fez escaneamento completo do Cristiano Ronaldo e de todos os outros jogadores que compõem o Real Madrid. E eles afirmaram na mesma hora que se tratava do PES, ou seja, eles não realizam trabalhos pra EA Sports, e eles mesmos disseram que aqueles escaneamentos dos jogadores do Real Madrid eram para o Pro Evolution Soccer 2019. Bom, até aí tudo bem, né, pessoal? Nada impede que a Konami tenha escaneamentos dos melhores jogadores do mundo. E muitos ali também são de seleções licenciados no PES, então não impedem nada deles fazerem o escaneamento desses jogadores. Porque como vocês sabem, o time ser genérico não impede que a Konami vá lá e realize o escaneamento dos jogadores que já estão licenciados no jogo. Bom, pessoal, após isso, após isso ter acontecido, o Jonas Ligard, que é o diretor de marketing da Konami, que é o cara que fecha as parcerias dos times europeus para o jogo, disse que estava saindo mais cedo da E3, pois precisava fechar algumas parcerias com alguns clubes. E logo depois ele postou que seu destino era Madrid, ou seja, que estava indo atrás de trazer o troféu de volta. Em seguida, velho, o cara posta uma foto dentro do Santiago Bernabéu, e depois posta com a hashtag Tour Bernabéu, ou seja, tudo vai se encaixando, né, pessoal? O cara sai mais cedo da E3 com o argumento de que vai fechar nossas novas parcerias, e logo na sequência vai para o Santiago Bernabéu e visita o estádio do Real Madrid, né, mano? Bom, até aí tudo bem, né, galera? Bom, até aí os meus pés continuam no chão, pois sabemos, né, que o contrato premium do Real Madrid com a EA vai até o FIFA 19, e eles já estão fechando licenças para os próximos anos. Mas como ano que vem, pessoal, a licença da La Liga será aberta novamente em licitação, é claro que a Konami, sim, vai ir a de se brigar para ter esse campeonato de volta à Liga, porque o contrato com a EA Sports estará se encerrando, e eles não pretendem continuar com essa exclusividade para os próximos anos. Mas, galera, descobrimos uma coisa que pode, sim, ser aquele 1% que faltava para o Real Madrid, sim, estar no pés 2019. Bom, até janeiro desse ano, pessoal, a EA era oficial videogame partner, ou seja, parceiro exclusivo do Real Madrid. De lá pra cá, a parceria mudou para oficial e sponsor, ou seja, só patrocinador oficial, e vai até o ano que vem de 2019. Ou seja, na prática, isso quer dizer que o Real Madrid apenas tem a EA como sua patrocinadora oficial, ou seja, não é mais uma parceria exclusiva em videogame. Bom, é claro que não restam dúvidas que a Konami, sim, está atrás do Real Madrid, e se não vier ainda nesse pés 2019, no pés 2020, é quase 99% de chance do Real Madrid vir, não só vir à equipe, com seu estádio sim licenciado, galera. Da onde que vimos isso da Konami, da EA Sports, sair de parceiro exclusivo para parceiro só patrocinador oficial? Isso está presente no próprio site do Real Madrid oficial, pessoal. Então, se vocês estiverem entrando aí pelo Google, vocês irão ver, sim, o que eu estou dizendo. Ou seja, é só patrocinador oficial, o Real Madrid não é mais exclusivo da EA. Então, podemos esperar que nos próximos anos o Real Madrid venha licenciado no pés, galera. E outra coisa também que aponta isso, velho, tem mais uma evidência. Como vocês sabem, o Jonas Ligar, que eu já pronunciei ele aqui no vídeo, ele postou no seu Twitter oficial que o novo parceiro da Konami tem essas cores no uniforme. Ou seja, ele postou uma chuteira que é branca e azul. Tem sua cor primária branca e a cor secundária azul claro. O que eu até noticiar para vocês que poderia ser o porto dessa equipe. Mas como vocês se recordam, pessoal, como era o uniforme do Real Madrid na temporada passada? Sim, eram exatamente dessas cores, galera. E tá, mas Manoel, o bairro não é o uniforme da temporada passada, o PSM19 virá com seus uniformes atualizados. Então, não é mais branco e azul. Mas logo em sequência, pessoal, o Azintavir, que também é um funcionário que trabalha internamente na Konami, postou isso, galera. Postou um tênis da Nike das cores, branco e preto. Com o seguinte tweet. Eu acho que as cores da nova equipe parceira estão mais pra essas. E como vocês sabem, pessoal, como são os uniformes do Real Madrid pra essa temporada 2018 e 2019? São exatamente dessas cores, galera. Ou seja, são branco e preto também. Mano, até agora só tivemos isso, velho. Será que teremos o Real Madrid licenciado no PSM19? Velho, seria insano, mano. Seria insano. Tenho certeza que a Konami já está atrás da equipe pra, sim, licenciar e concluir ela no jogo. É claro que se ela vir licenciada pela Liga e ainda ser exclusiva da EA Sports, alguma das equipes que vemos atualmente será que ficar genérica. Ou Valencia, ou Atlético de Madrid, ou Barcelona. Por mim, pelo menos, se o Real Madrid vier licenciado, simplesmente o Valencia pode ficar genérico sem problema algum, né, galera? Tenho certeza que a maioria de vocês concordam comigo. Eu vou ficando por aqui, galera. E deixa o seu like aqui no vídeo. A informação foi essa. Amanhã eu estarei retornando pra vocês com os vídeos atualizados. E também inscreve no canal pra não perder as próximas informações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho